Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos mostrar a nossa rotina aqui de agora de noite Nós vamos fazer essa pipoca aqui de milicondas E eu estou aqui com a... Minha mãe Sofia Isso pessoal, vamos fazer essa acompanhada de milicondas Daí eu vou mostrar passo a passo como eu estou fazendo Deixa eu colocar só, dá licença um pouquinho Quer que eu fornei pra vocês pessoal? Ó, deixa eu colocar aqui, eu vou abrir o pacote aqui pra vocês Agora pessoal, eu vou preenhar ali no milicondas Essa pipoca aqui, boa E eu vou vir aqui junto com vocês E aí vocês já comentam lá no comentário O que vocês já fizeram, o que vocês acharam Gostaram do jeito que é? Do jeito, gente Você tem essa pipoca? Gostoso, viu o que eu comi? Ai, é Vamos fazer isso, ó Tem que pra Pra colocar aqui, ó Que a frente tem um verde com a exilução Esse lado é pra cima, gente O que tem é a impulsão Que é As coisas aqui que é Pede pra você fazer Esse lado aqui pra cima Deixa de dois a três minutos Vou colocar aqui Parece que esse daqui é um chocolate Esse é um chocolate Quando você coloca Vou colocar aqui dois minutos Dois minutos e cinquenta Pede três, né? Pede dois e cinquenta Vamos lá pessoal A gente fica totalmente olhando, né? Porque assim que para Entre dois segundos e pouquinho A foca estourada A gente já tem que tirar, né? Não pode deixar lá Então vamos ver Deixa o seu like Se vocês gostaram do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Ai, gente E vai lá no Instagram Ou no Instagram também da Manu Emanuele Emanuele 30 É arroba Manuele e Alana 30 Segue lá Comenta lá Ajudar o nosso canal lá Pra deixar um milhão de like, gente Milhão mesmo Tem bastante vídeo lá no canal Dá uma conferida lá E deixa o teu like O like pro pessoal Começou a estourar com um minuto e cinquenta Começou a estourar Chegou descendo, né? Porque eu coloquei dois e cinquenta Depois chegou um minuto e começou a estourar ali Vou deixar até os dois minutos, né? Daqueles e cinquenta que eu coloquei Pede dois e cinquenta três minutos Deixei cinquenta minutos ou menos Depois eu lavo meu pacote pra vocês Tomando um coisadinho, né? Que dá pra deixar a criança só Fazer isso, né? Sempre é bom ter um aluno De professor na hora da criança Vamos ver Ó Escutando que é só o barulho? Vamos ver Tá estourando bastante Deixa eu pegar aqui o celular pra vocês verem Ó Estão escutando O barulho ali, ó Tá Tá em seguido, né? Assim que parar de fazer esse seguido aí Eu pego e desligo Deixa eu colocar aqui de novo Ei, gente! Boa Cinquenta minutos, pessoal Ele tá estourando ainda Seguidamente, né? Acho que é muito pipoca Eu vou deixar de cinquenta É muito pipoca Não vou desligar antes Tá estourando ainda Só se parar É? Eu já tenho muito Tem o chocolate ainda, né? Vou colocar essa bandejinha aqui Vou colocar essa bandejinha aqui E aí nós colocamos o chocolate em cima E vai derreter Tá dando? Ó aí, pessoal Acabou ali, ó Acabou de desligar Vamos retirar aqui, né? Tem que tomar cuidado, né? Porque tá quente Ó, pessoal Não vou abrir logo Já assim Porque tá quente A roquinha é caro Eita Vamos abrir aqui Acho que é muito pipoca, gente É, toma cuidado, pessoal Pra gente Não sei se aqui é bom Ligou esse aqui não Eles me ligam ali, né, mãe? Tem esse chocolate pra colocar Aqui e separa, né? Então como põe a mão aqui A doa que tá Muito quente, né? É É, daí se queima Daí se machuca É Acho que não vai caber tudo no meu pote, né, mãe? Vou virar aqui Ó, pessoal O meu aqui não sobrou muito milho de pinhaço Que não estourou Foi quase tudo 2 minutos e 50 Deixa eu fazer Ó, deu certo Só sobrou Não é isso, não Olha lá Uns milho aqui, só Sobrou muito, não Essa gente eu vou deixar Agora pede pra nós Colocar isso daqui em cima, né? Cortar e colocar em cima Não, não Deixa eu ficar a tesoura ali Deixa eu ver Ó, fiz uma foto Então, pessoal, pede pra colocar em cima Aqui da pipoca, né? Tá passando de cortar, mãe? Tá Pega uma colherta ali Tem que colocar aqui Tá meio grudada Que não sei o xixi Tá Pega outra lá pra mim também Pega outra aqui ela Não Deixa eu pegar duas Tá meio, ó Meio modo o xixi Tá aqui em cima Depois ele só mexe Ó, pessoal Parece fácil É o prático, né? Sabor de churros A cobertura Ó, agora nós vamos pegar E aí vamos Já esqueci aqui, pessoal O próximo minuto se deu Acho que não é muito Só deixa eu olhei aqui de novo Mas não era muito, não 5, 1 Eu já achei que eu tô com 3 aves Eu acho que o pé foi A hora tá lá 4, 4, 5, 5 1 minuto, 5 segundos Pra derreter Vou colocar, pessoal 1 minuto, 5 segundos Vamos ver o que pede aqui, né? Vamos ver 1,5 e 1,5 Ó, tá aí em cima Aqui, ó Deixa eu pegar aqui Pra vocês verem Ó Foi aqui em cima Vamos derreter, ó Ó Vou colocar 1 minuto, né, pessoal? Como o outro Coloquei menos também, né? Pede 1 minuto e meio Vou apanhar Eu vou colocar Vou colocar 1 minuto Pede 1 minuto e meio Colocar 1 minuto Daí já vai derretendo O chocolate Vamos ver Isso, isso, isso Coloca, né? Daí já vê Já se vai derreter Certinho Vou pegar uma maior Aqui, né, pessoal? Ó, pessoal Tá terminando 5, 4, 3, 2, 1 2, 1 Ó, desligou Vamos ver, né? Como é que ficou Deixa eu trazer o celular aqui pra vocês Vou abrir aqui Deixa que eu pego Tá muito quente Deixa que eu pego Ó, pessoal Já derretei Já derretei, ó Agora vou mudar pra Ó, já derretei Agora deixa eu virar a câmera aqui Pra vocês verem Vou mudar pra outro recipiente Vou mudar aqui de lado aqui A Manu vai me ajudar Né, Manu? Me ajudando Deixa eu virar Devagar, devagar Deixa eu ver se queima aí Pra você se mexer Tá nem mentindo Agora dá uma mexidinha aí Vou dar esse coloque de novo um pouquinho Pra gente Colocar pra gente comer Dá uma mexida assim É, mas a mãe tá bem Vou ter que me ajudar Deixa eu ver Deixa aí Pra misturar esse Recheio delicioso Vem, pessoal Comenta aí se vocês gostaram do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho, pessoal Pega uma aí pra você ver se tá bom O que você achou? Muito bom Tá bom? Dando tchau pra galerinha Tchau